E é isso aí, Igor do Rio de Janeiro Então, você é Igor? Deixa Então é isso, Jim contra Lily Ah, é uma match que você quer uma Que geralmente você ir no Facebook, né? Lá vai ele Igor, tomando, já tomou aquele combaço Carioca Igor, exatamente, carioca com Y Nossa, ele se safou porque eu não abaixo ali Mas um semi-perfect Que round foi esse aí, Samuel? Oxe, foi um round safe aí, demais do Folone ali Ele aí tá embaçado, cara É isso, agora ele é de São Paulo aí, sim Eu comprei ele Tava ele, depois arrumo Boa, começou muito forte ali O Folone, tá acertando tudo Igor não tá conseguindo trabalhar Então o Wave Dash tomou o Spring Kicks Consegue os poucos rapidíssimos ali Então bora lá Pisão ali Pronto, pronto, obrigado, Rissini Agora é o... Lá vai ele Conseguiu o WGF ali Levanta o WGF de 4, pisão Boa defesa Consegue o Twin Pissom, pega pulando An Salve, An Boa FF3 Lá vai ele Dá o 3-4 dela ali, cê viu, né? Uff É, esse golpe é ridículo Oh Oh Ah Nesse round aí o Igor já foi mais... Já conseguiu trabalhar um pouco mais Mas, nossa, se não der esse trade ele ia perder Exatamente Mas lá vai ele Igor tá conseguindo jogar agora os dois de branco Inclusive o Ano Novo já acabou Boa defesa Tentou abertar uma String ali Uh Uh, só no Wall Carry Bom combo ali com o Cancel do Zen Stance Oh É o Sweep Com o Y Boa Vem dois na boca Go with Punish Aí Matterhorn não puniu Boa defesa agora do pisão Nossa Foi um pouco tenso ali Foi Tava ele Conseguiu empatar os rounds agora Tava tendo um passeio pro Follone Mas ele conseguiu o Igor Botou o jogo agora, Samael Oh, ó o pisão Garante isso aí Tentando amortar Dá pra interromper com o Jab Se não me engano Follone ali já tava mais estudando Agora eles tão mais calmo Conseguiu o launcher Vai dar um dano legal Vai, o combas Fez o spike BOOOOOO FF3 E 1x0 Pro Follone 1x0 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 É isso Vamos ver os jogadores aqui Maravilhosos Os brindes É Depois a gente vai sortear Só ali deve ter mais de mil reais de brinde Certeza Certeza Bora lá Vamos lá Vamos lá Então Segunda match Uh, boa Já acertou o chutão ali Mas, bom step O campeão das costas Peso down 2 ali Acho que não era isso que ele queria Mas tá tudo bem Boa, 2x4 Não abaixou o high Então o pisão Bom step do Igor Nossa Foi Foi Saboroso Foi 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 Saboroso ali É isso Mas olha o combas E achei caixão Eu também acho Falando tá fazendo um jogo Muito safe Ele tá conseguindo fazer os confirmings Da Lily Tá jogando bem É, o FF3 Tá ajudando, né É a boneca, né É o Puff Boa Puneu errado ali Consegue o pisão Lá vai ele Boa Ah, esse golpe é chato Quando você defende Mix-ups Ali Mais um pisão Boa Vai, 2x1 Muita pressão FF3 Cancelando Nossa, 2x1, 4x4 Uh, tentou ali Tentou o setup Ainda não conseguiu Nossa, puniu Puniu Puneu no launcher ali Mas não foi 2x4 Igor tá vivaço ainda FF3 não pegou no launcher Mas 9 Pegou Apertou Que saber Plus de RD Isso é Coisas do governo Pra vender frame data É a regra do Quando, tá ligado Quando o lanche cai no chão Sim Os 3 Sim, exato Passou 3 segundos Não é mais Exatamente Exatamente Boa Hum, puniu errado Mas ainda levou o segundo hit Ali o Samu O Folone Pisou Nossa, não quis respeitar nada Acertou o golpe evasivo ali 1, 2 Boa 2-step Sai da parede Jogadas Consegue o homing Oh Tenso demais Não, confirmou Tá no range Tá na parede agora Tem o Barry Ele tentou o Barry Mas não tem como dar Barry no pisão Até tem Não, mas não Não, o Barry alto não É, o Barry alto Não, o Barry dá É Boa FF3 entrou Começou muito bem pro match point ali Ah Bom dano Tentando mix up Consegue a string inteira Tentou o homing Stepou Ai, não confiou Plus frame Tá na posição horrível Que tomou na parede Vai, caixão E é caixão E é 2 a 0 Para o Folone O Folone leva a primeira dele aí Acho que é a primeira Mutou Como assim? Não Não Não